Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Melhores dublagens do Luan Game Player, parte 6 do Mamaco Game Player Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações Bom, vamos ver se essa parte supera as outras Eu tô gostando pra caramba desse compilado de dublagem Você sabe que eu gosto de dublagem, redublagem, acho muito maneiro Eu mesmo sempre arrisco fazer umas brincadeiras aqui no final do vídeo também Fazendo umas paródias com algumas cenas, imagens e tal Botando aí uma dublagem minha, tá? Mas bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like, bem esperto, pra ajudar o negócio Se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Arreza poderosa Black Shark está aqui Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react É claro, depois da vinheta, valeu Alexandre Nária Vamos lá Ai meu nome, ai, olha o que eu tenho! Caralho, bora trocar, me dá esse bagulho aqui de 12x Já é Ai meu nome, ai não! Ô Caveira Games! Não! Meu Deus, socorro, já começou como? Caraca Caralho, menor Ai menor Ai menor, a casa tá vazia menor, bora roubar tudo vejada Ai, se livraçou, caralho, mané, valeu bagulho pra roubar, bora. Caralho, menor. Se brinquedinho deve valer que não olhe x, mané. Bora marcar encontro e roubar os caras. Porra, é isso aí. E, caralho! Corre, menor, se esconde, tá vindo alguém aí, menor. Uuuuh! Ai, menor! Ô, caralho, que porra foi essa aí, menor? Caralho, o bilhetim, mané, qual foi? Ih, é o que? Caralho, o Caveira Game rapitou as crianças, mané. Corre, mané, qual foi, menor? Porra, nunca mais dou um real pra esse calvo, filha da puta. Oxi. Caralho, menor, aí. Olha esse cheirinho, mané. Caralho, é o Malon virando membro, mané. O que? Que porra é essa, menor? Que que você tá falando? Que membro, o que, mané? Porra, menor, tu não tá ligado no YouTube, não, né, menor, sincero? Tu tava dormindo aí e tua mulher tava dando pra geral aí, menor. Vendo no YouTube aí, gravado e postado lá, menor. Tu nem viu, mané. Cara, tua mulher tem mó rabão, mané. Papo daí mesmo, com todo respeito, mané. Que mulher, menor. Tu tá maluco, minha mulher tá trabalhando, menor. Para com essa porra aí, então eu vou te meter a porrada, menor, abrindo. É sério, menor, olha lá tua mulher dando lá, menor. Papo 10, olha ali, viado. Sem caô, menor, sem neurose. Não vou mentir pra tu não, mané, morra bom. Mano. Vai, menor, vai, menor. Muito errado, meu Deus. Caralho, mané, esse cara... Porra, mané. Tu tá usando o hack, mané. Para de usar o hack, menor. Ih, cara, que Fifty se sente? Aí, rapaziada, chegamos aí, menor. Ih, qual foi, mané? Aí, menor, abrindo. Achei esse gorro aqui na rua, menor. Eu tava pedindo dinheiro. Mas e aí? Ai, menor, esse aí é o long gameplay, menor. Tá ligado? O youtuber gordo que pede dinheiro em live. Ai, menor, já ouvi falar desse cara aí, menor. Cuidado com esse maluco aí, tá ligado? Esse moleque só rouba dinheiro dos outros. Aí, olha só, foi mal. Não queria... Não queria... Tá ligado, menor? Foi mal que todo mundo é amigo, tá ligado? Nós tava jogando um Fifa aqui agora. E aí, menor, tá afim de jogar um Fifa com a nós? Ele não joga Fifa. Ué, menor, todo mundo joga aquele Fifa gostosinho, pô. Depois um beijinho na boca, pá. Eu acho que esse gordo vai beijar na boca da gente, mano. Ele é hétero. Sim, ele é hétero. Mas qual o problema? Por que nunca beijou o amigo, menor? É o normal da vida, pô. Pô, já beijou meu amigo. Aí, demorou então, menor. Oi, amor. Aí, querido, como é que tá aí? Aqui tá ótimo, sabe? Eu tô aqui na casa do meu amigo. Aí, fala nele. Ó, daqui a pouco eu vou ter que... Ai, que lindo. Olha só. Ele tá saindo do banho, aí daqui a pouco eu vou ter que ir lá ajudar ele a fazer o negócio da faculdade dele, sabe? Ele é meio burrinho, então eu tenho que ajudar ele. Vai ajudar na faculdade, ó. Vai. Olha só, eu tenho que sair, tá bom? Eu tô entrando num túnel. Então eu vou ter que desligar, tá bom? Eu te amo, amor. Muito obrigado por confiar em mim. Caralho, mano. Será que eles estão estudando? Mas eu... Que orgulho da minha namorada. Caralho, mano. Corno manso. É, tô toda molhada, gente. Oi, amor. Eu tô suado assim, mas não aconteceu nada, tá bom? É porque choveu aqui na casa dele. Aí a gente ficou cansado. Isso, tá tudo bem. Fábio! Ih, mano. Aí, mano. Tô indo lá na casa dela. Qual foi, mano? O que que houve aí? O que que estão fazendo aí, meu nome? Então, mano. É porque, pô, minha namorada falou que ia na casa de um amigo estudar, tá ligado? Aí já passou duas semanas já. Ela não ligou, não falou nada. Mas é o WhatsApp, mano? O que que houve? Então, mano. O WhatsApp, ela disse que tava dando sinal lá no... No coisa lá. Ela disse que me bloquear. Pra eu não ficar... Entendeu? Preocupado com ela. Aí, porra. Me deixou todo fudido, tá ligado? Mas tu sabe onde o cara mora, meu nobre? Sei, sei. Ela passou o endereço do cara, tá ligado? Só que ela falou que era na cidade, os caracas. Só que o endereço que ela passou, mano... Tô no meio de um mata aqui. Não tô entendendo nada, meu nobre. Oxi. Ai, ai. Olha, meu nobre. Vê se minha namorada tá aqui. Olha, caramba. E eu metei o coração. Só é, mané. Gabriel Oliveira consagrou com 10 reais pra um mercenário mais gordo do Brasil. Aí, menó. Tá sabendo da boa, mané. A mulher do Ale que deu culpa lá pra aquela zebrinha, menó. Foi pego no flag. O nego gravou, botou no YouTube, menó. Tu não tá ligado, não, menó? Ih, tá ligado, Juliette. Mas é fazer... Que porra é? Caralho, menó. Como é que tu... Caralho, como é que eu vim parar aqui em cima do nada também? Que porra é essa, mano, obre? Caralho, velho. Sai dessa porra aí. Tu é uma girafa. Como é que tu tá preso na porra de um... Porra, menó, eu também não sei, menó. Acho que a gente tá num Play Doer, menó. Num jogo, mané. Que jogo, mené? Esse aqui é vida real, mané. Olha lá o gráfico dos bichos voando, menó. Tem nem serrilhado, menó. Tá maluco que é um jogo. Tá viajando aí, menó. Tá saindo da Matrix, tu, menó. Aí, gordão. Jogou pra caralho, hein. Aí, menó. Não fala com ele assim, não, menó. Chamar ele de gorda é gordofobia. Não faz isso com ele, não, menó. Aí, para com essa viadade você reduzir. Toma e donate, aí, Luan. Tu merece, menó. Mas, ó, se tu gastar dinheiro com putaria, eu tô vendo, hein. Aí, rapaziada, o bagulho é o seguinte, menó. Papo dele. Aí, Luan. Caralho, tua casa ficou boa, menó. Fala lá, tu. É, mané. É o donate, mané. Tô precisando de donate também, gente. Quem quiser doar aí pro negão. Aí, aí. Tá gravando? Que jogo é esse? Foi mal, menó. Aí, foi mal o caralho, menó. Vai tomar no teu c... É o Resident Evil 7, hein? Grandão, quer ficar invadindo casa mal-assombrada pra casa de pagar o YouTube. Coé, menó. Vai dar view. Vai dar view, caralho, porra. Vai tomar no c... Chega aí, menó. Porra, tomar no teu c... Mané. Porra. Aí, se tiver alguma coisa lá dentro... Moleque, não tem nada. Menó, se tiver alguma coisa lá dentro, tu vai se fuder comigo, menó. Aí, olha só. Se lá dentro tiver uma porra de um demônio, ele vai comer o teu c... É, beleza, porra. Se for uma sucubus gótica, tá ligado? Oxe. Menó, isso não existe não, caralho. Tu quer sucubus gótica? Então come meu cu. Vai se fuder, menó. Vambora. Já é, menó. Mas, gente... Aí. Como assim? Aí, rapaziada do YouTube. Tamo gravando aqui na casa mal-assombrada, menó. Aham. Caralho. É o quê? Tá imitando um Renato Garcia? Aí. Aí, aí. Aí. Como é que nós vai entrar agora? É... Chutando? Roletando? Chupando a maçaneta? Porra, mete a bicuda aí, caralho. A bicuda com a mão é com o pé. Aiá! Porra, tem que ser ninja, mané. Tá maluco? Aí, menó. Tem alguém aí em casa? Se tiver alguém... Cala a boca, porra. Se tiver alguém, fala aí, menó. Tá gravando aqui. Caralho, menó. Eu acho que esse é Resident Evil 7, né, cara? Aí, mané. Essa casa tá toda estourada. Isso me lembra a casa do Luan, mané. Já viu o quarto do Luan? O quê? Nem um 6. Nada, não. Ah, tá. Caralho, menó. Tem cara de reset. Aí, olha esse bagulho aqui, mené. Tá todo estourado, tem de bagulho aí, menó. Tá todo fodido, menó. Tá ligado? Não lembro agora o início, como é que é. Aí, aí, menó. Se liga. Se liga na cozinha aqui, menó. Caralho, o maior cheirão de merda, mané. Olha essa porra, viado. Parece a cozinha da tua mulher, aquela vagabunda. Eu acho que esse é o reset mesmo, né, se eu não me engano. Tá toda fodida essa porra de geladeira, mané. Ó, não fala da minha mulher não, na moral, tá ligado? Ela é a minha mulher, me respeita. Mas tá parecendo mesmo, né? Tá todo fodido. Papo 10. Fala nisso. Mó tem um pouco que eu não transo com ela, mané. Tô todo fodido. Mano. Ai, caralho. Puta que pariu. Que casa toda fodida, mané. Ai, não. Aí, Paulinho. Tem foda tua mulher pelada aqui, menó. Aí. Aí, rapaz. Se liga só, moleque. Ué, cadê Paulinho? Paulinho? Morreu. Cadê Paulinho? Ô, Paulinho. Eu tô zoando, Paulinho. Caralho, o cara ficou boladão, mané. Ih, rapaz. Paulinho? Caralho, cadê Paulinho, mané? Paulinho? Olha a gelomba! Caralho, Paulinho tá de sacanagem, mané. Aí, Paulinho. Não tá gravando mais, não, Paulinho. Qual é essa aí, menó? Eu fui, menó, ali. Ô, Paulinho! Ih, rapaz. Como é que vai acabar isso, rapaz? Caralho, mané. Ih, rapaz. Será que ele ficou bolado, mano? Que eu comi a mulher dele? Mano, mal... Ai, meu... Caralho, tu viu? Tu viu essa porra, menó? Tu viu essa merda? Caralho, será que ele tá pegando alguma coisa pra me pegar, menó? Ô, Paulinho! Foi pra rir, menó! Foi pra rir, Paulinho! Qual é, menó? Volta aí! Caralho, mané. Eu tô com medo, mané. Qual é, Paulinho? Não vou comer a tua mulher mais, não, menó. Caralho, os caras vão numa casa também. Paulinho! Abandonada, pode ter a gente aí. Caralho, fudiu. O cara tá tecido comido até a quinta potência, sabe? Ô, Paulinho! Caralho, que merda é essa, menó? Porra, isso aqui tem um bagulho aqui, mané. Ih, caralho! Paulinho tá doidinho, hein? Caralho, passar a segredo tipo filme. Aí, menó, não vou entrar aí, não. Não vou entrar, não, tá maluco? Jamais eu vou entrar. Vou entrar, fudas. Pessoal corajoso, rapaz. Eu já tinha mexido no pé dessa merda há muito tempo. Caralho, mané. Aí, aí. Tenso, hein? Caraca. Fudeu. Aí, mano. Eu não vou entrar lá, não. Tu entra lá. Se tu morrer, tu me avisa, menó. Aí eu chamo ajuda. Eu tenho família, tá ligado? Tu é solteiro e tal. Vai lá, menó. Se tu morrer, tu me avisa. Caralho. Fudiu. Tu doendo essa porra. Não, o outro vai, mané. É muito cabaço, né? Aí, se tu ver, Paulinho, pede desculpa pra ele. Já é, menó. Aí, aí. Tomar no cu. Fica um, fica comendo a mulher do outro. Aí, sobra pro cameraman. Vai se fuder, o maluco ganhando vários dinheiros no YouTube. E aí, tu viu alguma coisa aí embaixo, menó? Genugo deu uma esmola de dois reais para o mendigo mais gordo do Brasil. Sou eu, eu acho. Pissa a luz aí, irmão. Oxê. Caralho. Ah, Paulinho aqui. Paulinho tá aqui, menó. Ele tá aí, menó. Tá aqui, Paulinho aqui. Qual foi, Paulinho? Ele... Ele comeu a minha mulher. Qual foi, Paulinho? Foi pra rir, menó. Entre amigo, amizade. Ele... Qual é, Paulinho? Novinho mamando o cano, meu mané. Caralho. Novinho, novinho, mané. E aí, rapaz. Eu vou cair. Ai, ai. Que cheiro de pia, menó. Caralho, isso daí é... Caralho, menó, menó, abre. Tem quem? Ih, caralho, quem é? Caralho, long me play. Qual é, menó? Me dá um trocadinho aí, menó, abre. Me dá um doizinho aí, por favor, menó. Eu tô... Dez minutos aí, óbvio. Você me dá um lausa, caralho. Porra, meu canal caiu. Quebrei o meu canal, menó. Qual é, menó? Por favor, menó, abre. Dá um donate, assina aqui. E passa a sua conta bancária pra mim, menó. Por favor. Isso é o que eu quero de donate, menó. Deixa eu ver, menó, o quanto que tem. Porra. Oi, menó, me dá um dinheiro aí, por favor, menó. Só um donetinho. Um donetinho, por favor. Uma patrinha, uma patrinha, por favor, menó. Me dá um donetinho, 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 por favor. Eu te dou mod, menó. Eu te dou mod, por favor, menó. Fight. O rei é foda, menó, abre. Caraca, esse último me deu uma nostalgia, cara. Eu jogava esse jogo aí pra caraca no fliperama, mano. Eu gostava muito de Tekken, cara. Muito legal. Esse novo aí eu não lembro qual o número que é, não. Mas muito maneiro. Cara, muito bom. Tá de parabéns. Cara, esse compilado do Luan fazendo as dublagens dele, mano. É muito engraçado, bicho. Na moral. Então, vamos trazer a próxima parte aí depois, tá bom? Aguardem que eu vou trazer. Não se preocupem. Deixem nos comentários também. Outros vídeos que vocês querem que assistam. Pode ser dele ou de outros canais. Enfim. É isso. Gente, muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Vou ficando por aqui. Antes, é claro, quero deixar um agradecimento a vocês que são membros no canal. Que têm ajudado aí a minha pessoa. Ao meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Você também que é inscrito no canal. Que tem me ajudado com seus likes. Com os seus compartilhamentos e seus comentários também. Muito obrigado. A galera da Twitch que tá me, inclusive, aí, ó. Acompanhando. Zoando para um caramba aqui. Muito obrigado também a galera que é inscrito aqui na Twitch. Valeu mesmo. Também ajudando aí diretamente. Valeu? Gente, vou ficar por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Maria. A espada dele é forte.